Um agente carcerário, ele trabalhava lá no regime semiaberto, ali na cadeia do segundo distrito policial, ele escapou da morte por pouco. Ele sofreu um atentado e foi acertado por um tiro na cabeça. A tentativa de homicídio aconteceu em um posto de combustíveis que fica na Avenida Europa, no Jardim Pisa. A vítima, Fladinei Lopes Bueno, de 41 anos, trabalha como agente de carceragem no Creslon, o centro de ressocialização para condenados do sistema semiaberto. Dois tiros acertaram o homem. Um atingiu as costas e o outro pegou de raspão na cabeça. Um ferimento ali na região torácica posterior e um ferimento ali na região frontal, na cabeça. Mas levou sorte, pegou bem em cima da escápula. A escápula é um osso das costas ali que é grosso. Ele penetrou dentro da cavidade, mas não pegou o pulmão. Entrou na cavidade pulmonar, mas não pegou o pulmão. Então ele está consciente, orientado, requer bastante cuidado. O médico fez vários tipos de drenagem de tórax, pulsionou veia. A vítima estava aqui do lado de fora, enquanto pessoas tomavam cerveja na loja de conveniência do posto de gasolina. Dois homens chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos, que atingiram inclusive este carro que está aqui em frente. A gente pode perceber marcas aqui no teto, no vidro e também no capu. Alguns dos tiros saíram pela parte de trás do veículo. Segundo as testemunhas, os homens fugiram em uma moto e há suspeita de que um veículo Golf também estaria envolvido na situação. Levantamos aí até o momento, dois elementos e uma motocicleta e uma twister vermelha. Chegou e foi em direção ao cidadão aí, já efetuando os disparos aí, vindo acertar o mesmo aí, o veículo do cidadão aí. Quantos disparos que a senhora ouviu? Um cinco, mais ou menos. Atiraram e saíram correndo? Atiraram e saíram correndo. Eles falaram alguma coisa, deram voz de assalto? Não vi, não vi. Porque se fosse assalto, eles iam assaltar o posto. Olha só, é preciso ficar muito antenado numa situação como esta. Eu não sei o que causou isso, mas em se tratando de uma vítima que trabalha no sistema carcerário, é preciso toda a atenção das autoridades. O espaço está aberto aqui para o pessoal do sindicato, inclusive, dos agentes, né? Acredito eu que os agentes penitenciários englobem, o sindicato dos agentes penitenciários também englobem. Esse pessoal, agente carcerário? Não sei. Mas enfim, alguém que queira falar a respeito, porque não dá para você ter um caso como esse, em que se atenta contra a vida de alguém que está lá na guarda dos presos, e que seja tratado como um outro caso qualquer. Basta você olhar nível Brasil, o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e todo vagabundo sabe que o agente carcerário, que o agente penitenciário do estado do Paraná, andam desarmados. Então fica muito mais fácil fazer. E a bandidagem quer dar uma resposta para o governo que tem endurecido contra o crime. Isso também é uma verdade. Agora não dá para você deixar pai de família, que trabalha só no meio de bandidos, à mercê da bandidagem, como a gente está vendo acontecer. Acho que é preciso repensar essa coisa da segurança das pessoas que trabalham nesse meio.